PING PONG Bebê Tubarão, isso é tudo É um bebê tubarão, um tubarão que gira a cauda Calda! Ha, ha! Gira! Ha, ha! É um bebê tubarão, mexe a barbatana Mexe! Ha, ha! Vira! Ha, ha! Bebê tubarão, mexe a cauda Calda! Bebê tubarão, bate a barbatana Bate! Bebê tubarão, esconda os dentes Dente! Bebê tubarão, diga-se Calda! Ha, ha, ha! Mexe! Ha, ha! Gira! Ha, ha! Bate! Ha, ha! Mamãe tubarão, do-do-do-do-do-do-do-do Tubarão, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Tubarão Dudurududu Tubarão Papai Tubarão Dudurudu Tubarão Vovó Tubarão Dudurududu Tubarão Vou, vou, tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge, é Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Uau! É a família D dos tubarões Bebê, tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê, tubarão Mamãe, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe, tubarão, 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 tubarão Papai, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô, tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos É! Bebê? Sim? Bebê, sim! Bebê, sim! Bebê, sim! Bebê, sim! Bebê, tubarão, 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 tubarão Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Foge 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 são de salvos são de salvos são de salvos são de salvos é o fim Tchupalaca Eu já te contei que em todo o dia das bruxas Quando o relógio bate a uma, as caveiras saem da tumba Quando o relógio bate as duas, as caveiras comem arroz Quando o relógio bate as três, as caveiras pisam nos pés Quando o relógio bate as quatro, as caveiras tiram os sapatos Quando o relógio bate as cinco, as caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Chumbalaka, chumbalaka, chumbalá Quando o relógio bate as set, as caveiras sobem numa vaga Uhul! O quê? Chumbalaka, chumbalaka, chumbalá Quando o relógio bate as set, as caveiras colistem e perdem os dentes Perdem o quê? Chumbalaka, chumbalaka, chumbalá Quando o relógio bate as oito, as caveiras comem um bolo delicioso Comem o quê? Quando o relógio bate as nove As caveiras brincam na neve Quando o relógio bate as dez As caveiras dançam loucamente Quando o relógio bate às onze As caveiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze As caveiras vêm do tempo acabando Quando o relógio bate a uma As caveiras voltam pra tumba Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Nada bem na direita! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Nada bem na direita, nada bem na esquerda! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Nada bem na direita, nada bem na esquerda! Calda, uma giradinha! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, dispensados! Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subiram em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Pai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Eu já te contei Que em todo o dia das bruxas Tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate a uma As caveiras saem da tumba Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate as duas As caveiras comem arroz Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate as três As caveiras pisam nos pés Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate as quatro As caveiras tiram o sapato Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate a cinco As caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a seis As caveiras sobem numa vaga Uhul! O quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a set As caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Quando o relógio bate às oito As cabeiras comem um bolo delicioso Comem o quê? Quando o relógio bate às nove As cabeiras brincam na neve Quando o relógio bate às nove As cabeiras dançam loucamente Quando o relógio bate às onze As cabeiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze As cabeiras vêm do tempo acabando Quando o relógio bate às doze As cabeiras voltam pra tumba Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalalá, lá, lá Uau! É a família D dos tubarões Bebê, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê, tubarão, tchuruturu, tubarão Tchuruturu, tubarão, tchuruturu, tubarão Mamãe, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe, tubarão, tchuruturu, tubarão Tchuruturu, tubarão, tchuruturu, tubarão Papai, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Pessoal, vamos dizer... Olá, com o bebê tubarão Nadadeira direita, nadadeira esquerda Olá, amigos do oceano Diga olá com um sorrisão Olá, bom dia Olá, senhor tataruga Olá, bebê tubarão Bom dia, pequenas ostras Oi, como vai? Nadadeira direita, nadadeira esquerda Olá, amigos do oceano Diga olá com um sorrisão Olá, bom dia Olá, cavalo marinho Como vai? Eu estou muito bem Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, bebê tubarão Turutu, turutu Olá, amigos do oceano Turutu, turutu Clique, clique aqui Clique, clique ali Bubu aqui Bubu ali Dança, dança aqui Dança, dança ali Turutu, turutu Pebê tubarão foi viajar Turutu, turutu E conheceu alguns ciris Turutu, turutu Querem brincar, querem brincar Não, não, vamos fugir Pobre bebê tubarão Turutu, turutu Bebê tubarão foi viajar Turutu, turutu E no caminho conheceu um polvo Turutu, turutu Você quer brincar, você quer brincar? Não, não, vou nadar Dobre bebê tubarão Turutu, turutu Bebê tubarão foi viajar Turutu, turutu E conheceu um tubarão martelo Turutu, turutu Ei, bebê tubarão Você quer brincar, você quer brincar? Eu, eu, eu adoraria O bebê tubarão tem um amigo Turutu, turutu Temos um problema Turutu, turutu Turutu, turutu Turutu, turutu Turutu, turutu Vamos nessa! Ih, 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 gentis policiais Por favor ajudem os animais marinhos Ai, eles estão enrolados Ai, eles estão enrolados Não briguem, somos amigos Ih, 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 super gentis Policiais Turutu, turutu Turutu, turutu Turutu, turutu Turutu, turutu Ih, 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 corajosos policiais Podem ajudar o meu amigo Ai, ele ficou preso Não se preocupe, meu amigo Ih, 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 super corajoso Policiais Policiais Turutu, turutu 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 Vermelho Siri vermelho Anemona vermelha Vermelho, vermelho E... Vermelha Estrela do mar Onde está o verde? Verde Verde Cavalo marinho verde Alga verde Verde, verde E... O verde Tartaruga marinho Onde está o azul? Azul Azul Peixe azul Baleia azul Azul, azul E... Meu papai do varão Onde está o amarelo? Amarelo 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 Peixe amarelo Baleia azul Amarelo, amarelo E... A minha cor Mar colorido Oh, 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 oh Mar colorido Amarelo Um, um, número um Quem vai cantar? Um bebê tubarão canta Juru, 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 juru Juru, 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 juru Três, três Número dois Quem vai cantar? Duas bebês, baleias Cantam juru, 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 juru Três, três, número três Quem vai cantar? Três tartaruguinhas Cantam juru, 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 juru Quatro, quatro, número quatro Quem vai cantar? Quatro bebês, raias Cantam juru, 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 juru Juru, juru, juru Cinco, cinco, número cinco Quem vai cantar? Cinco bebês, ostras Cantam juru, 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 juru Um, dois, três, quatro, cinco Hey! Olha, eu sou lulu Sando como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doces, se vou comer um Hey! Mas os solu, lu, sus Não param Hey! Olha, eu sou lulu Sando como eu paro Hey! Tente ficar, caro De cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal Eu vou tentar Hey! Mas os solu, lu, sus Não param Hey! Tente prender Perder A respiração E conte até dez Um, dois, três Hey! Não! E se beber Perder Um copo de suco Hey! Oh-oh! Bum! Que susto! E os solu, sus Finalmente pararam Me... Ajuda! Querido! Leve essa cesta para vovó Sim, mamãe! As rodas desse ônibus vão girar Vão girar Vão girar Vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar O siri na rocha Pinça, 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 pinça O siri na rocha Pinça, pinça, pinça Porto do mar Eles me assustam A enguinha no escuro pisca e pisca, 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 pisca Abre e fecha, porto do mar O tubarão faz durudu, 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 durudu O tubarão faz durudu, porto do mar Oh, meu netinho! Vem aqui! Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez! Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes, oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão, lá vem um bebê tubarão Vou fugir, vou fugir É melhor fugir, vai! Dez peixes, nove peixes Oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão, tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família tubarão Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar Ai! O vovó tubarão chorou Turu, 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 turu Indo pra casa Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Pai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar Ai! O vovó tubarão chorou Turu, 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 turu Indo pra casa Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, E, C Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você Uau! Papai! Papai! Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui! Estou aqui! Como você vai? Vamos fugir! Vamos fugir! Mamãe! Mamãe! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui! Estou aqui! Como você vai? Vou bem obrigada! Vamos fugir! Vamos fugir! Ufa! Todos a salvo! Tubarão, dudurudu Amarelo, dudurudu Tubarão, dudurudu Turudu, babá Ei Era a tubarão, tubarão Era a tubarão, tubarão Era a tubarão, tubarão Era o seu nome Havia a tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão, tubarão Era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão, tubarão Era o seu nome Tchuru, tchuru, tchuru Ei, querida mamãe Tchuru, tchuru, tchuru Ei, querida mamãe Abraça o seu doce marido Querida mamãe tubarão Escute o seu lindo bebê Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó Querida mamãe tubarão Faça pães com gentil vovô Querida mamãe tubarão Abraça o seu doce marido Querida mamãe tubarão Escute o seu lindo bebê Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó Querida mamãe tubarão Faça paz com um gentil vovô Querida mamãe tubarão Tchurur, tchurur, tchuru Ei, querida mamãe Tchurur, tchurur, tchuru Nós amamos você Opostos! Grande e pequeno Grande e pequeno Longo e curto Longo e curto Tchurur e mole Dentro e fora Existem muitos opostos Vamos cantar todos juntos Tchurur, tchur, tchurur, tchurur Opostos! Grande e pequeno Longo e curto Tchurur e mole Dentro e fora Existem muitos opostos Vamos cantar todos juntos Opostos! Brilhe, brilhe, brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Tá tão escuro aqui A vovó tá pedindo por você Venha, por favor, pra que eu possa tricotar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Senhor sol dourado Senhor sol dourado Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Tá muito frio aqui O vovó tá pedindo por você Venha, por favor, pra eu sentir o calor Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Venha, por favor, venha, por favor Brilhe sobre o mar Ei, você viu meu pai? Mamãe tá lendo um livro na sala de estar Papai tomando banho no banheiro Vovó tá tricotando Vovó tá tricotando lá no quarto E o vovó fazendo pão na cozinha Sala, banheiro, quarto e a cozinha Tchuru, 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 tchuru Bem-vindos à minha casa Sala, banheiro, quarto e a cozinha Tchuru, 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 tchuru Tchuru, tchuru, tchuru Tchuru, tchuru Lá vamos nós rodando em volta Dos corais, dos corais Lá vamos nós rodando em volta Tchuru, tchuru, tchuru É desse jeito que nadamos Que nadamos, que nadamos É desse jeito que nadamos Tchuru, tchuru, tchuru É desse jeito que caçamos Que caçamos, que caçamos É desse jeito que caçamos Tchuru, tchuru, tchuru É desse jeito que fugimos, que fugimos, que fugimos É desse jeito que fugimos, são os salvos hoje, ufa É dia das mães hoje, um dia tão adorável Vamos pro mercado pra comprar presentes Vamos pro mercado comprar alguns balões Um colar com pérolas Bolsa de concha Vamos pro mercado comprar algumas flores De volta pra casa, feliz dia das mães É dia dos pais hoje, um dia tão feliz Vamos pro mercado pra comprar presentes Vamos pro mercado comprar chapéus cônicos Gravata de alga Chapéu de concha Vamos pro mercado comprar um cartão fofo De volta pra casa, feliz dia dos pais Dia das mães, dia dos pais Por favor, levante, vamos nos mexer Amigos tubarões, mexam-se tubarões Super tubarões, vamos assustar Mexa, 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 mexa Balance a cabeça Dança dos tubarões Amigos tubarões, mexam-se tubarões Super tubarões, vamos assustar Da esquerda pra direita Dance como quiser Dança dos tubarões Dança dos tubarões Super hiper-trio do oceano Super hiper-trio do oceano Sim! Sim! Papai tubarão Papai tubarão Papai, tubarão, canta Mamãe, tubarão, canta Bebê, tubarão, canta Três tubarões, maias, não Três tubarões, não repita o sol, é sim Damas e cavalheiros, sejam bem-vindos ao Concerto da Orquestra da Família Tubarão! Apresentando o Violino Bebê toca o violino Lá 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 Bebê toca o violino Lá 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 Mamãe toca o clarinete Mamãe toca o clarinete Papai toca o trompete Papai toca o trompete Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovó toca o tambor Plim, 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 plim Plim, plim, plim Vovó toca o tambor Plim, 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 plim Plim, plim, plim Vamos tocar tudo junto! A Orquestra dos Tubarões Plim, 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 plim A Orquestra dos Tubarões Plim, plim, plim A Orquestra dos Tubarões Plim, 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 plim A Orquestra dos Tubarões Obrigado por escutarem Somos a Orquestra da Família Tubarão Vamos achar as formas Nadando pelo mar Nadando pelo mar Consegue achar as formas Aqui no mar Turututu Circula Polvo Turututu Triângulo Lula Turututu Quadrado É o Tubarão Martelo Nadando pelo mar Nadando pelo mar Consegue achar as formas Aqui no mar Turututu Diamante Raia Turututu Estrela Estrela do mar Turututu Coração São cavalos marinhos Marinhos Formas no mar Sou o bebê tubarão Eu sei tocar Chilofão Sim toca o xilofone Ding-dong, xilofone Ding-dong, ding-dong Ding-dong, xilofone Ding-dong, ding-dong Sou a mamãe tubarão Eu sei tocar Flauta-pã Sim toca o flauta-pã 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 Sou o papai tubarão Tu-tu-tu-tu-tu-tu Eu sei tocar Conga Sim toca o a conga Bum-di-bum de conga Bum-di-bum, bum-di-bum Bum-di-bum de conga Bum-di-bum de conga Sou a vovó tubarão Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Eu sei tocar Maracas Sim toca as maracas Mexe, mexe, maracas Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, maracas Mexe, mexe, mexe Sou o vovô tubarão Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Eu sei tocar Ukulele Sim toca o ukulele Tinga jinga, tinga ukulele Tinga jim, tinga jim Tinga jinga, ukulele Tinga jingatjim Parabéns pra você Parabéns, tubarão Parabéns, tubarão Parabéns pra você, bebê tubarão É pra você É pra você Divirta-se hoje Obrigado, tô tão feliz Pare, espere Parabéns, tubarão Parabéns, tubarão Isso é pra você, bebê tubarão Parabéns, bebê tubarão Vamos fazer um piquenique Tá tão claro, o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um piquenique Vamos lá! Tá tão claro, o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um piquenique Vamos lá Pão conchinha Bem quentinho Pão conchinha, quentinho Pão conchinha Pão conchinha Um centavo, dois centavos Pão conchinha Dê pros seus amigos Dê pros seus bebês Um centavo, dois centavos Pão conchinha Pão conchinha Pão conchinha Um centavo, dois centavos Pão conchinha Dê pros seus amigos Dê pros seus bebês Um centavo, dois centavos Pão conchinha Pão conchinha Bem quentinho Pão conchinha Pão conchinha Tubarões Agitem Tubarões, tubarões Vamos vencer Tubarões, tubarões Vamos vencer Gire, gire, gire Igual a mim Bata As nadadeiras Igual a mim Mexa Mexa sua calda Igual a mim Duru, 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 duru Duru, duru, balança Duru, dua a cabeça Mexe, mexe E remeche, mexe Sem parar Vai, bebe, tubarão Corre, bebe, tubarão Tubarão, tubarão Pensa, bebe Tubarões Agitem Duru, duru, balança Duru, dua a calda Mexe, mexe E remeche, mexe Sem parar Vai, vai, bebe, tubarão Corre, bebe, tubarão Tubarão, tubarão Vença, bebê Vamos lá, bebe, tubarão É! Viva! 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 Desfile do oceano Aí vem a família tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente Tem muitos amigos logo ali! Ei, vamos desfilar juntos! Nada, 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 nada Gira, 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 gira Infla, 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 infla É o desfile feliz do mar Desfile do oceano Aí vem a família tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente Tem raios de luz logo ali! Vamos dar uma olhada! Pula, 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 pula Zumbi, 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 zumbi Estala, 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 estala É o desfile feliz do mar Feliz, feliz Triste, triste Bravo, bravo Surpreso, surpreso Se você está feliz já pode rir Se você está triste vai chorar Se está bravo respire fundo Se está surpreso pode pular Puxa vida! Fome, fome Assustado Envergonhado Com muito sono Se tem fome a barriga vai rontar Fome! Se tem medo os olhos vai cobrir Se está envergonhado se disfarce Se está com sono pode bocejar O que tem no oceano vou te contar Vamos explorar de A a Z Descubrar quem vive no O, 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 o Oceano! Agora! A Acara B Baleia C Coral D Dourado E Enguia F Foca G Grandiosta H Adoque I Isopodes J Jacaré K Criu L Lagosta M Mola Mola N Náutilo O que tem no oceano vou te contar O que tem no oceano vou te contar Vamos explorar de A a Z Descubrar quem vive no O O Oceano Oceano! Agora! Agora é a vez da letra O O O O O O Alfabeto O O O Oriço do mar P Polvo Q Quito R Raia S Salmão T Tartaruga U Ubarana T Vaquita W Uarro X Xarel Y Carguejo e Et C Zanclos ABC do Oceano Que divertido! O que tem no oceano agora você sabe Vamos explorar de A a Z Não se esqueça de quem vive no Oh, 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 oceano! É! Tchau! Boa noite! É hora de dormir! Boa noite, raia Dorme na areia quentinha Até amanhã, cavalo marinho Duru, 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 durma bem E abraça bem! Boa noite, meu amigo Numa bela tenda mágica Até amanhã, povo Duru, 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 lindos sonhos Boa noite, baleia azul Lindos sonhos Essa noite Sem sono, bebê tubarão Não tô com sono Ah, quem é você? Alga nas costas O que tenho aqui? Uma vela nas costas Quem sou eu? Me chamo Peixe Vela Ush! E uush! Tenho uma vela grande Vamos nadar! Espera! Alga nos olhos O que tenho aqui? Um martelo no rosto Quem sou eu? Me chamo Tubarão Martelo Pisca e pisca! Tenho um martelo legal Consigo te ver Quem tá aí? Alga na cabeça O que tenho aqui? Uma lâmpada na cabeça Quem sou eu? Me chamo Peixe Tamboril Brilha! E brilha! Tenho uma lâmpada brilhante Me siga! Hum... Uma raia? Ahn... Cavalo Marinho? Sou só a alga! É Páscoa Tchurutiu Caça os ovos Tchurutiu É tão fabuloso Tchurutiu Vamos caçar os ovos Cadê você? Cadê você? Ovo florido Eu estou bem aqui Ovo florido Cadê você? Cadê você? Ovo colorido Eu estou bem aqui Ovo colorido Cadê você? Cadê você? Ovo bolinhas Eu estou bem aqui Ovo bolinhas Cadê você? Cadê você? Ovo listrado Eu estou bem aqui Ovo listrado Coelho da Páscoa Tchurutiu Caça os ovos Tchurutiu Tão fabuloso Tchurutiu Quem vai achar o Timu? Eu vou! Cadê você? Cadê você? Ovo brilhante Eu estou bem aqui Ovo brilhante Uau! Fabuloso Damas e cavalheiros Deixe-me apresentar O melhor dueto do mar Sou um bebê peixe E amo cantar Bebê tubarão É meu melhor amigo Ladamos juntos Pulamos juntos Os melhores amigos do mar Bebê tubarão Sou um bebê tubarão E amo dançar William é meu melhor amigo Nadamos juntos Pulamos juntos Os melhores amigos do mar William Bebê tubarão Somos os melhores amigos do mar Toca aqui! Cantamos juntos Dançamos juntos Os melhores amigos do mar Melhores amigos do mar Prédio do oceano Vamos descer! Padaria Do tubarão Academia Do cavalo marinho Escolinha Do golfinho Vamos, vamos, vamos Descer mais! O correio Da tartaruga Delegacia Da baleia É o banco Da lula Vamos, vamos, vamos Descer mais! Lava rápido Da raia Posto de gasolina Do polvo Loja de roupas Da enguia Vamos, vamos, vamos Descer mais! Prédio do oceano Vamos, vamos Descer mais O trio do oceano Aqui, aqui Estamos nós! Nossa, que cheiro bom! Bem-vindos ao restaurante Do peixe-sapo Venho para o prédio do oceano No fundo do mar No fundo do mar Profundo mar No fundo do mar Você pode ver Tubarão sereia Tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Brinquem com os meus Amiguinhos Duru-tudu Tubarão sereia Tubarão sereia Mal pode esperar Mal pode esperar Pra começar Pra começar A aventura A aventura A aventura Acima do mar Acima do mar Acima do mar O que tem lá Acima do grande mar Acima do 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 mar Eu posso ver Estrelinhas Estrelinhas Tududu Venham aqui Venham aqui Venham aqui Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Venham aqui Aqui Brinquem com os meus Amiguinhos Tududu Até mais Estrelinhas Tududu Tô perdido Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou migalhas Mas o peixe comeu tudo Lembra a casa Tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou pedrinhas Mas o Siri pegou tudo Ah, não A casa tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta O que é isso? Bebê tubarão se perdeu na floresta Uau, veja isso! Uma casa de biscoitos e vinho O que tem dentro Bebê tubarão Encontra os seus amigos Brilha, brilha tubarão Como você é então? Lá em cima deve estar Bem no alto vai brilhar Brilha, brilha tubarão Como você é então? Brilha, brilha tubarão Brilha, brilha tubarão Como você é então? Lá em cima deve estar Bem no alto vai brilhar Brilha, brilha tubarão Como você é então? Brilha, brilha tubarão 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 Oi gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube Brilha tubarão